Susto e prejuízo no início da manhã de hoje, aquele veículo que você acompanha nas imagens do Delcimar Pereira tombou aqui na pista. E nós estamos num ponto de muito movimento, principalmente no início da manhã, BR-050 ao lado do Parque do Sabiá. E o veículo tombou depois de bater na mureta que divide as pistas aqui. Como é que tudo aconteceu? Segundo informações do motorista de uma carreta, a carreta seguia na rodovia, sentido Distrito Industrial, quando o condutor do carro saiu de uma das marginais, pegou a alça de acesso e aí houve a colisão. A batida ali estragou bastante a frente do carro e o trânsito aqui ficou difícil demais. Eu vinha nessa via aqui, o rapaz foi acessado a marginal para a BR, acho que vinha desatento, e entrou na frente do veículo. Não teve, eu freiei, não teve o que fazer, mas ele já tinha passado na frente da carreta e aconteceu o que aconteceu. Muitas pessoas se preocuparam. A princípio a pista ficou com o trânsito impedido. Depois o veículo foi retirado do local do tombamento e aí o trânsito fluindo em meia pista, como você confere aqui nas imagens. O motorista do carro preferiu não falar sobre o assunto. O condutor da carreta conversou aqui com os policiais rodoviários, a gente está com a Polícia Rodoviária Federal aqui atendendo a esta ocorrência, e ele contou a versão do caso, a visão dele deste acidente. Felizmente ninguém se feriu.